Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Park Tour e hoje estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o estágio e nossas aulas, como elas funcionam. Eu estou aqui em uma das salas que nós ministramos aulas sobre as partes hidráulicas da bicicleta. Essas aulas, elas funcionam da seguinte forma. São dois períodos, período da manhã e período da tarde, onde no período da manhã nós abordamos toda a parte teórica, todo o conteúdo teórico e toda a abordagem que os fabricantes recomendam que haja sobre os aspectos técnicos das partes. No período da tarde, nós efetuamos a prática, os alunos conseguem colocar a mão na massa e sentir, ter a experiência de como é sujar a mão de óleo, de como é desmontar e montar e, principalmente, ver o resultado do seu trabalho. Então, eu vou convidar vocês agora para ver uma outra parte também que é extremamente importante no estágio, uma loja de verdade. Então é isso aí, vamos lá! Bom, eu estou aqui na Cyclist, uma loja de verdade, para mostrar para vocês como funciona o estágio dos alunos da escola. E é com muita satisfação que eu vou apresentar para vocês o proprietário dessa loja, que vai falar um pouco sobre a importância de ter pessoas qualificadas no seu próprio formato. Obrigado por receber a gente. Eduardo, eu queria que você falasse um pouco para a gente, que está vendo o nosso vídeo, qual é a importância de ter pessoas qualificadas dentro do seu negócio? Bom, Henrique, a gente, como você sabe, a gente é uma loja conceito da Trek, onde a gente tem que seguir os padrões internacionais da marca. Além disso, os padrões de segurança também, né? Então, para a gente é muito importante ter mecânicos qualificados, bem treinados, para atender esses padrões de qualidade. A gente atende também bicicletas em garantia, a gente é como se fosse uma concessionária da Trek. Então, esses padrões, esses protocolos têm que ser seguidos a risco. A Escola Parquetur tem um papel fundamental no processo da formação dos profissionais de mecânica. São profissionais extremamente qualificados, que têm que mexer com bicicletas com muito valor agregado, bicicletas de carbono, bicicletas com componentes eletrônicos extremamente caras, muitas vezes mais caras que carros. Então, esses profissionais têm que ser muito bem treinados. A certificação para a gente é importante e a formação desses profissionais. Para isso, eu vou mostrar para vocês também o Henrique. Bom, a formação profissional da Escola Parquetur foi muito importante para mim, para eu poder entregar o melhor serviço ao cliente. Eu vou ter certeza que os procedimentos foram feitos de forma correta, que eu posso ter a garantia dos produtos sem nenhum problema. Agora, vamos conhecer a nossa oficina. Opa, beleza. Esse é o Heraldo. Beleza, e aí? E aí, Heraldo, qual a importância de ter feito a formação profissional na Escola Parquetur e estar estagiando aqui conosco hoje? Cara, no meu ponto de vista, a formação profissional da Parquetur é muito importante para que o mecânico conheça todos os aspectos que tem na montagem da bicicleta. Não só aquilo que às vezes a gente acha que a gente já sabe de cabeça ou questão de costume, mas muitas vezes a parte técnica faz com que o equipamento funcione melhor. Então, essa formação profissional, ela auxilia nisso e o estágio, ele faz com que você tenha o contato inicial, depois de formado, com esse ambiente da mecânica de alta performance, que é muito importante, né? Você está trabalhando, pôr na mão na massa, para que você adquira experiência e consiga seguir na carreira. É isso aí. Aqui vocês puderam acompanhar e ver um pouquinho, na palavra de todas as outras pessoas, como funciona o estágio da Escola Parquetur. Então, eu convido você, venha fazer parte dos melhores.